E aí bundões, beleza? Bom, a gente falou pra você que quando a gente chegasse lá, a gente ia gravar mais um pouco, mas eu quis começar a gravar agora porque ele quer fazer um desafio, sei lá, ele quer tentar passar por aqui, coisa que eu imaginei fazer, mas eu não fiz. Mas vamos começar a gravar agora, vamos ver se o Vinícius consegue. A gente ficou um tempão conversando, nessa hora que eu tô gravando aqui, a gente não saiu, a gente ainda vai. Vai, agora atravessa, bundão. Eu, com certeza, não ia conseguir. Vai, bundão. Cadê o bundão? Cadê o bundão? Aqui em cima. Onde? Aqui em cima. Não dá pra filmar. Assim? Não dá, não dá, não tem como. Aqui, ó. Deixa eu ver. Como é que eu faço pra filmar o negócio? Assim? Não sei, só sei que o bundão... Hã? Ah, a câmera tá de frente, tá? Poxa, eu tô aqui em cima, ó. Deixa eu dar um oi aí. Sai um não, masque. Dá um oi aí, o masque. Masque. Deixa eu sair daqui de cima pro meu pra você subir. Não, faz daí não, viado. Vai cair. Olha o macaco. Olha o macaco. Vai cair o bagulho, viado. Olha o macaco. Agora desce, bundão. Porque o nosso desafio final dessa gravação que tá grande é a pirâmide iluminati. Será que tem fantasma lá, Vinícius? Será que tem fantasma lá? Ah, sei lá. Cabelo. Vamos ver se tem fantasma lá na pirâmide. Vamos lá, vamos ver. Já tá tonto aí, mano. Pior que é mais difícil que eu ficar com a placa. Sim. Antes da gente aí, vamos mostrar o que a gente tá bebendo só pra curtir. Mostra de você, né? Senhoras e senhores, eu já apresento a garrafinha da alegria. Olha o tamanho do vinho. Quanto é de negócio aí? Dois litros. Três litros? Dois. Você acha que você morre se você tomar uma da sozinha? Morreu não, mas eu fico chapado. Ainda bem que a gente tá bebendo de pouco em pouco, né? Suco de laranja bem preparado. Agora vamos pra lá. Porque tá com o cara que vai chover e se a gente não for, a gente não vai mais. Delícia, porra. Podia ser um suco de laranja preparado, mas já foi o suco de laranja bem preparado. Então vai, bundão. Antes que a bateria descarregue ou que a memória acabe. Se gasta comigo. Vinícius Aranha, que não dá nem pra ver. Vinícius Aranha. Vinícius Aranha, Vinícius Aranha, Vinícius, Vinícius e mais aranha. Ah, sei lá. Acho que eu tô acostumado tanto pra puxar peso que eu tô no meu peso, tô aguentando. Você é magra, é desse jeito? Parece até um bicho preguiça. Sabe como? Um bicho preguiça. Tá tirando, velho? Tá me tirando? Tá me tirando? E aí, mano, bro, eu tô no parquinho com a minha prima. Vamos lá. Agora, quando a gente chegar e estiver perto, eu vou gravar. Senão a memória vai acabar e o celular vai descarregar. Quando a gente estiver lá, a gente continua porque vai chover. Tem alguma coisa a dizer antes? De a gente ir pra lá? Eu sou pra sentar isso nos bairros. Mas tem alguma coisa a dizer? Tchau, obrigado. Existe fantasma lá? Ah, vamos saber que fantasma. Quando a gente chegar lá, a gente grava. Lembrando que não vai dar pra ver quase nada porque vai estar tudo escuro. Mas quando eu chegar lá, a gente volta. Vai. Delícia, porra. Vai comigo. Vai. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Obrigado, tchau. Fui. E aí, cambada de baitola. É o seguinte, baitola. Já falei. A gente não chegou na pirâmide ainda, mas a gente está quase lá no grande desafio que a gente vai fazer. Só vê. Está muito escuro. Eu não sei se você consegue ver ele, mas ele está pulando na corda. Você consegue segurar? Eu vou tentar filmar. O Vinícius vai tentar filmar ele. Quando ele faz o nery. Go. Play, go. Play, go. Tchau. Pronto. Então, tem uma cordinha aqui. Está muito escuro, mas ele está se pendurando em uma corda. Estava se pendurando em uma corda. Agora é minha vez. Filme aí. Feio, leva aqui. Ah, tem uma cordinha aqui. Ah, aquele... Você está ligado no piso? O negócio que se viu o piso? Esse aqui, olha. Esse aqui é restante para cá. Agora está tudo nevado. Segura aí. Agora é esse daqui. Eu não sei. Eu sei que não dá para ver, mas filma a tua cara. Depois você me dá o celular para mim. Não dá para ver. Olha o bichinho que você foi para a anha. Vai. Eu sou macho. Macho-aranha. Macho-aranha. Quanto bate, só apanha. Eita, quer empurrar? Mas está doendo. Só de eu estar em cima. O pé, né? É. Espera aí que eu não estou segurando direito. Como é que você segurou isso aqui de boa? Eita, assim? Quase isso. Mas não, está com o teu ar. Deixa, deixa, deixa. Eu ia subir na corda para virar um macho-aranha, mas não deu. Doeu muito. Não caminhe em gozo no pé ali, olha. Pau. Não caminhe em gozo no meu pé, Léo. Legal, velho. Pau e eu. Vai, faz aí o... O bichinho-aranha. Ele não vai subir aqui, né? Então, para que esperar? Lá, está com o teu ar. Não sei se dá para você ver, mas o Vinícius está se pendurando na corda. Provavelmente não dá para você ver. Só sei que tem uma corda aqui em uma árvore, no meio do escuro, e ele está se pendurando aqui. Eu também tenho que ter, mas não deu. Então, a próxima parada vai ser... Na pirâmide dos iluminados e na quadra. Então, quando terminar, a gente volta. Delícia, porra. Quando terminar, não. Quando a gente chegar lá, a gente volta. A Samara é um espírito. E as duas são espíritos, mas cada uma é de um negócio diferente. Né? Duas lendas diferentes. E tem até um filme, da Samara vs. o Grito. Tipo, chamado vs. o Grito. Só que eu nomeei outro, é outro. É tipo um crossover. Mas enfim, tem cada lenda, cara... Se você entregar a cebola para ele, ele fica com medo de você. Aí ele começa a repetir. Não, mandem cebola para a minha casa. Não, mandem cebola para a minha casa. Qual a lenda que você conhece? Aquela do... Aquela lenda que eu comecei a falar da... Maria Sangrenta. Não, da mulher que usa a máscara de cirurgia. E qual que é a lenda? Conta para nós aí. Antes de a gente ir lá. Então, a lenda japonesa. O que acontece? Ah. A mulher que pega e aparece com a máscara de cirurgia. E ela pega e pergunta. Você me acha bonita? Se você fala que não, ela pega e te mata. Hum. Se você fala que sim, ela pega e tira a máscara. Aí ela te dá um beijo. Não, aí a máscara... Então, quando ela tira a máscara, você vai ver um corte... De... Ponta a ponta. Entregado? Coitado. Pior com o coingo ainda. A boca toda cortada. Caramba, que impressão. Tinha havendo alguém aqui. Eita, porra. A boca toda cortada. Hum. Aí ela pergunta. E agora, sou bonita? Você fala que não. Ela pega e arranca sua... Faz os bolsinhos picadinhos. Entregado? Tem que ir até virar junto dela. Como picadinho também, né? Aí se você falar que sim, Ela corta a sua boca igualzinha dela. E se eu quiser comer ela, hein? Ela ficou toda uma psicopata, Mas se eu quiser comer ela, hein? Rapaz, você sabe o que eu faço? Ah. Você arranca a tesoura dela. E se ela tiver dentes e uma força sobre-humana, E aí você vai em pedaços? E aí? Rapaz, eu uso logo uma... Uns amuletos já, hein? E se você não tiver na hora? Porque você não vai saber quando ela vai aparecer. É o Aricê que sabe. Não quer saber. Ah, eu tenho dois bagulhos da Igreja Católica, Mas não sei nem se funciona. Eu tenho também. Eu tenho uma aqui. Eu tenho dois aqui. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é de São Pedro. São Pedro? São Pedro. E você acha que te protege? Essa eu não sei não, Mas essa daqui protege. Mas e aí? Conta para nós as minas aí. Mostra o que pede isso aqui. Essa aqui protege. Essa aqui é o quê? Jesus Cristo de cabeça baixa. Sério? Quando ele morreu. Na cruz. Tem uma teoria aí que diz que O Deus que pede isso na cruz É tipo aprender o espírito dele lá. Mas é mentira isso. Não tem nada a ver. Não pode não. Não tem mais nada a como apanhar. Você acredita que realmente Deus foi pro céu e tal? Ou você acredita que é tudo mentira? Eu acredito que Deus foi pro céu. Eu acredito em Deus. Mesmo que você não acredita, Não tem nada a ver. Você acredita ou não acredita? Na verdade, sabe por quê? No caso, eu... Foi você que falou pra mim que você era ateu? É, foi. Eu, no caso, Eu não sou ateu. Mas eu sou ateu Porque eu não tenho um monte de explicação De não sei o quê, não sei o quê mais. Mas, olha. Sabe as religião? Hã? Não tem uma que eu acredito. Não acredito em todas E respeito em todas. Digado? Macumba, Eu posso ter que chegar em tela No canoblé, Na umbana e tal, Pegar e ficar um pouquinho. Mas eu não vou 100% Com certeza. Eu fui 50%. Aí, isso aí já era católico. Antigamente, eu era católico. Eu aceito todas as religiões, Mas eu acredito na minha. Já fui católico E já fui evangélico. E também já quis ir pro... Sabe? Pro... Pro canoblé e pra umbana. Só pra ver como é que é. Entendeu? E você acha que macumbé Cai de verdade na pessoa Pra quem faz? Você acha que realmente Macumbé é real? Ou você acha que é tudo Uma besteira? Mano, Isso vale por causa da religião. Quem vai falar, Quem... Quem diz e quem diz É o mais sábio. Eu não posso falar nada. Eu respeito todas as religiões, Mas é muito estranho Cada religião. Você dá estranho, Mas eu respeito. Mas eu sempre peri pra pensar. Até onde eu sei, Até onde eu sei, O canoblé É de boa. Tipo, Agora, Eu que eu sei, Não lembro qual das duas Que é boa E qual que é ruim Fazer magia negra. Mas não lembro Se é o canoblé Ou é umbano Fazer magia negra. Já que... É que nem o livro Que eu queria ter Só pra me poder entender Um pouco mais. É o livro de... De São Cipriano. Eu não comprei. Ah, já ouvi falar disso. Falaram que o Lázaro Usou esse livro Pra poder se escamufrar Se esconder da polícia. Tipo, Que é negócio de demônio, Espírito, Essas coisas. Mas se eu falar O que eu queria falar Antes que eu acabe a memória A gente não vai pra lá. A pirâmide Onde a gente ia Pra ver se tem fantasma. Então, Será que... Tipo, Eu pensei assim. Será que, Por exemplo, Nós acreditamos em Deus. Tipo, Eu acredito em Deus. Tem pessoas que acreditam em Buda. Outras pessoas que acreditam Tipo, Num Deus que tem vários braços. Que eu esqueci o nome. Será que, Pra todos, É o mesmo Deus. Conforme as diferenças, Aí todo mundo acha Que é um Deus diferente. Só que é o mesmo Deus Que tem formas diferentes Pra cada religião. Ou será que existe Todos, Vários deuses. Ou só existe um Deus. O que que você acha? Não sei, não. Não posso dizer. Não posso sair falando. Peraí. Eu me engaseei com Minha própria respiração. Acredita? Bom, É que tipo assim. Eu não posso sair falando. Eu posso falar uma coisa. Pode sair mal Pra um tipo de religião. Pode falar outra coisa. Se lá sair Pra outra religião. Deus então Eu não posso chegar falando. Mas, Mas... É melhor você pegar E frequentar E saber Do que esse teatro Pra poder entender melhor. Frequentar um... Deixa eu ver. Um mês um, Um mês outro, Um mês outro. Tipo, Um mês na igreja católica. Um mês um prédio. Um mês um prédio. Um mês na... Um mês na evangélica. Um mês no... Um mês no... Um mês no... Um mês na... No... No budismo? No budismo. Eu só sei que as pessoas Que fazem budismo Acredita em Deus. Elas acreditam e tal. Só que é meio diferente. Eles querem tipo uma... Transcender e tal. Não sei explicar. Só sei que eu participei. Eu não consegui melhorar, né? Porque eu fiquei logo pouco tempo. Mas, sei lá. Budismo não é ruim. Você pode continuar acreditando em Deus E seguir o budismo Pra poder, sei lá. Sentir uma paz anterior. Sentir o seu corpo livre. A sua alma em paz. Budismo é legal também. Claro, eu acredito em Deus. Meu pai acha que budismo É uma coisa do capeta. Mas não tem nada a ver. Claro, eu sempre vou acreditar em Deus. Vou morrer acreditando. Eu cresci aprendendo isso. E vou continuar acreditando. Mas, budismo não é ruim. Tipo assim. Cada pessoa... Claro, como eu disse. Eu acredito em Deus. Mas, cada pessoa... Não, não é isso que eu ia falar. E nem entendi o que você fala. Mas, só deixa eu terminar rapidão. Cada pessoa... Isso. Mas, não é isso que eu ia falar. Tipo assim. As pessoas... Já que a pessoa não sabe O que vai acontecer depois que ela morrer... Ela precisa acreditar em alguma coisa Que faça ela seguir em frente. Alguma coisa que pegue ela no mundo. Tipo uma coisa que ela quer acreditar. Ela precisa acreditar em uma coisa Que faça ela se sentir bem. Se ressuscitar. Ressuscitar em outro corpo. Não, isso. Mas, não é isso. Ela precisa acreditar em alguma coisa. Acreditar que quando ela morrer Ela vai pra algum lugar. Alguém vai salvar uma dela. Vai ter um lugar pra ela feliz. E aí, cambada de baitouro. A gente agora vai gravar a parte final desse vídeo. Lembrando que não dá pra ver nada Porque a gente tá no escuro, né? A gente tá na pirâmide do SESC. O povo disse que tem fantasma e tal. Não dá pra ver nada Porque tá escuro Eita, é Tá sujando tudo aqui Aqui, ó Tá Aqui tá despedaçando Porque tá criando uns pedaços Lembrando que pode ter alguém aqui Lembrando que também não dá pra ver nada O Vinícius vai guiar Botou o filme Filma Olha, também Tá uma escadinha aqui, ó Tô de parabéns Não dá pra ver nada Deixa eu ver se a nossa garota Por mim É o seguinte, viado Fiquei sabendo que pode estar alguém aqui Só sei que o dia que eu vim aqui Que você foi pra casa Eu tava com o Jonathan Que a gente Que a gente também esperou até No ponto de ônibus Tem um cara aqui Aí o Jonathan pediu O esqueiro pro cara Pra fumar maconha Lembrando, crianças Não use droga Faça Pro Red Porque Pro Red é o programa Eu sei que não dá pra ver nada, ó É um bichinho Não sei se você consegue ver, ó Tem essa parede aqui, ó Essa parede aqui Que é peluda Quer dizer Que tá escrito várias coisas Eu vou atravessar um caminho Que é bem perigoso, né? Se eu não prestar Que você possa cair e morrer Deixa eu ver o negócio, cabrão Tô de parabéns Que delícia, pô Gritou? Ah, eu fiquei acalmado Não, eles não calam a boca, não Lembrando que aqui, ó Não dá pra vocês ver Mas aqui, ó Aqui atrás Tem um buraco Se a gente cair A gente pode morrer Ou morrer afogado também Se cair em cima de um ferro é pior Isso que a gente não tem Coitado Dá aquela entradinha Vai ficar empalado Eu pesquisei Falaram que era pra ser Tipo um reservatório de água Mas só que deu alguma coisa errada Aí eles deixaram de lado E ficou abandonado E o humorista Moacir Franco Já morou por aqui Perto daqui Aí abandonaram Falaram que daqui a um tempo Isso daqui vai virar um Como que fala? É... Um lugar... Hã? Um museu Isso, um tipo de museu Que só pagando Você pode entrar Enquanto isso não vira A gente tem que aproveitar E botar pra arregaçar É, não ligo de dizer isso Vou dizer Hã? Mas eu já moro aqui Não, tá vazio Mas alguém tá morando aqui Mas não tem pra ver Ah, não ligo A gente já veio aqui Com o cara aqui Hã? Uma planta Que nem eu ia falar Que eu não falei Ó Uma planta? É, uma planta Aí tá Cresceu aqui, né? Não sei como Mas cresceu Dá um zoom Dá um zoom Não precisa Ó Aqui ó Cresceu no meio do cimento Cresceu no meio do cimento Cresceu no meio Ei Vinicius, peita toda hora Aí mano Eu tô pegando Acho que tô pegando muito Ó Aí ó Cresceu uma planta Em cima de uma casa Abandonada, né? Mas deixa eu falar O que eu ia falar Ó Eu sei que eu não tenho que falar Isso da minha vida Isso aí foi faz tempo Eu também não sou porra nenhuma Eu tô sozinho até Faz tempo até Mas eu já peguei uma mulher aqui Nesse lugar abandonado Porque em vez de quando Isso aqui não vira lugar de droga Vira lugar de puteiro Aí eu já vim aqui Com ela Tinha um lugar pra gente Ter uma relação E eu já fiquei com ela aqui Eu sei que não é legal A gente ficar falando Espalhando Mas eu não citei um nome Eu sei que eu já fiquei Com alguém aqui Relação e tal Foi legal E esse cara aqui também, né? Ah rapaz Ah Eu não vou falar nada Então A gente não dizia no nome Não tem problema Não tá prejudicado Nem fringir Nem imagem Nem disse o nome Mas eu já fico com alguém aqui Muitas pessoas fazem isso As pessoas vêm aqui Pra brincar Pra fumar Pra fazer droga Pra transar Faz um monte de tipo de coisa Qual o lugar de abandona Como todos os lugares Abandona Que vocês vêm conhecer Tudo assim É E não dá pra mostrar pra vocês Mas aqui É muito da hora Esse lugar aqui E é perigoso Se você cair Você pode se machucar E se você pesquisar no YouTube Tem muitas pessoas Que vêm aqui Né? Tem vários canais Depois um dia eu te mostro Tem um cara que vem com Tem cinco andares aqui Cinco andares Tem cara que vem aqui Dizendo que tem fantasma Vem com câmera Tudo Depois eu mostro o vídeo pra vocês Vamos ver Já vi gente descendo de rapel daqui O que é rapel? Então cambada de boitona Vou finalizar esse vídeo aqui Vai atacadão Lá embaixo tem um atacadão Que é um mercado Pra finalizar esse vídeo A gente chegou na pirâmide É um lugar muito alto Mas não dá pra você enxergar nada Porque tá tudo escuro Mas a gente tá num lugar muito alto Dá um medo do cara E ficar aqui em cima Mas uns 20 35 mais de 12 Você quer dar a última mensagem Antes de encerrar esse vídeo Peludo Delicioso Te abrigado Me manda Sai fora Sai fora Sai fora Sai sai Mandem cebola pra casa do Vinicius Vinicius adora cebola Caralho E mandem vibrador pro cu do Vinicius O que isso quer dizer? Nada O primeiro é de uma porra Vai, vai Você é todo mundo só toma Passou do teu O seu Que trabalho A gente tá aqui em cima Vou até deitar um pouco Aqui no chão Ai, caralho Ah, descarregou